Oi amigos, tudo bom com vocês? Veja que linda que tá o meu pé de hibisco. Um botãozinho, olha que linda florzinha. Eu não sei se algum dos amigos lembra, eu cheguei a fazer um vídeo quando eu trouxe esse galhinho. Tá sequinho, não, tá sequinho não, tá úmido. Meu amigos, ó, dá pra ter hibisco no vaso, tá vendo? Só que eu vou esperar ele dar flor, a hora que ele terminar a florzinha dele, eu vou cortar ele, amigos. Eu vou cortar ele aqui, ó, aqui assim. Eu vou cortar ele, fazer tipo aquele processo de capar, né, que fala? Pra poder ele dar uma arvurinha. Tá vendo? Essa eu catei numa pracinha, amigos. Trouxe um galho, ó, e um galho só que eu trouxe e pegou, tá? Sinal que o hibisco é bom pra pegar. Eu tenho esse aqui também, mas esse aqui a folha dele é até diferente. A flor dele é amarela. Mas esse aqui, amigos, eu ganhei. Eu ganhei o galho, plantei também. Eu ganhei a muda, né, na verdade. Ela era mudinha já. Aqui, ó. Meu, dá pra poder ter hibisco em casa, em vaso, viu? Esse aqui também fazia o mesmo processo com ele. Vou podar ele, mas como eu vi que tem botãozinho aqui, aí eu não vou podar agora, não. Eu vou podar ele aqui assim, aí eu vou tentar fazer uma muda dele. Só pra poder ele dar tipo uma arvurinha, entendeu, amigos? Bem lindinho, né? Lindo. Ai, eu acho lindo, lindo. Viu, amigos? Muito fácil, tá? Que Deus abençoe vocês. Nesse cachorrinho não me larga, amigos. Aonde eu tô, eles estão. Vinha, deixa o plantinho, Vinha. Amigos, vou mostrar uma coisa pra vocês. Não tem nada a ver com o vídeo, mas vou mostrar. Os dois gatinhos. Eles são da rua, mas o pessoal, a gente, a vizinhança, tudo trata deles. Nós tratamos dos gatinhos. Amigos, que Deus abençoe vocês com esse lindo pezinho de hibisco, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um.